Ele já estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação. Ele sente mesmo o problema mais grave agora, então está preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia ser titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com uma força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance. E eu percebo que o treinador utiliza muito ele. E o árbitro apita e aponta para o centro do gramado. E a bola rola! Estamos no 0x0. Edmundo, o que você está achando do jogo aí, Edmundo? As chegadas são perigosas. O contra-ataque, a velocidade, boas triangulações, tem transição, tem bom domínio técnico do jogo. Tem liberdade para criar, ele lançou, que bola! Atenção! Bobeada da defesa, lá vem ele! Chegou em cima, o pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada, segue o jogo. Segue o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine... E o árbitro apita e aponta para o centro do gramado.